Motivação bíblica para você, estou aqui em Zurich, na Suíça, no Rio Lima, trazendo a você uma reflexão do coração de Deus ao seu coração. Você sabe que aqui foi palco de muitas reflexões teológicas, inclusive do Zwing, ele que foi um reformador protestante, que fez a diferença na história do cristianismo aqui nesta nação. Mas para que isso acontecesse, ele precisou se inspirar na presença de Deus para importantes elaborações teológicas que levou muitos a seguir os seus passos e viver uma nova vida incrível. E diante de um rio que traz paz como esse, nós podemos refletir no rio de Deus, que brota diretamente de Jesus. Que esse rio possa fluir na sua vida, trazendo transformações e te levando a um novo tempo para uma nova história. E assim como Deus usou a vida de Zwing, que Deus possa estar usando grandemente a sua vida também, na sua nação, no seu contexto e aonde você estiver.